Beleza, o meu pai tá saindo da cadeia depois de 17 anos, e hoje é o dia. Pronto pra ser solto? Ah, sim, sim. Tá pronto? Aleluia! Eu suponho que ele vai morar com você, né? Ah, não, não, nada feito. De jeito nenhum. Você já namorou algum negro? Fala sério. Quando eu vou conhecer o meu neto? Sua mãe disse pra eu te levar pra tomar chuvete. Criar laço, sabe? Tem uma proposta pra você. Você tem carteira de motorista? Tá todo mundo olhando. Dá um tchauzinho pra eles. Não, garoto. A cena pra cima. Isso, beleza. Você vai pegar o jeito. Ah, caramba, filhota. É muito linda. Eu vou ter o meu próprio quarto. Pode ficar com a gente o tempo que precisar. Mas as regras ainda estão valendo, tá? Se meter na sua vida, não botar a faca de volta na geleia depois de lamber. Você faz isso. É brincadeira. Caramba. Parabéns, vô. Saúde. Saúde, gente. A minha geleia. Vou provar pra sua mãe que eu mudei dessa vez que tudo vai ser diferente. Tem que deixar o Edwin ser alguém que ele nunca foi. Não sei o que fazer. Vamos começar com mais vinho. É claro. Então, como vocês se conheceram? Pelo meu pai. Coisa linda. Que acabou de sair da cadeia. Caramba. Ele era traficante de drogas. Uau. Eu acabei de assistir Orange is the New Black. Vocês já viram? Eu tenho uma filha. E você tem um pai. A vida é caótica. Não importa o que você deve a alguém. O que importa é quem você quer ser. Não adianta a mulher se apaixonar se o homem não tá na dela. Você tá me dando conselhos amorosos porque a terapeuta conjugal e familiar aqui sou eu. Com licença e tudo. E se eu não impedir... Edwin! Caramba. Tá tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Ah, eu sempre fui um pai presente. E se por presente você quer dizer... Essa chamada é de uma prisão federal. Você não será cobrado por essa ligação. É, você arrasou. Você tem sorte de eu nunca ter desligado.